Thiago Mendes no Flamengo, é isso mesmo na São Rubro Negra. Em breve podemos ter o volante Thiago Mendes e São Paulo hoje joga no Catar pelo Al-Hayam vestir a camisa Domegão, ele que deseja jogar a Libertadores, hein? Eu vou te contar todos os detalhes sobre esse possível reforço, esse bom reforço para o Flamengo no decorrer do nosso vídeo, então fique até o final. Mas antes, informação. E agora eu trago uma atualização importante, então o Flamengo está explorando possíveis contratações para reforçar o elenco na próxima temporada. E um nome que ganha destaque nas negociações é o volante Thiago Mendes. Atualmente atuando no futebol do Catar pelo Al-Hayam, Thiago Mendes manifestou o desejo de retornar ao futebol brasileiro para disputar a Copa Libertadores. O jogador possui um contrato em vigor com o Al-Hayam até a temporada de 2025. Ele chegou ao clube no início deste ano após uma passagem bem sucedida pelo futebol europeu. O tempo de contrato do jogador faria o Flamengo ter que apresentar uma proposta interessante para o clube do Catar. A possível chegada de Thiago Mendes ao Flamengo seria um reforço significativo para o meio-campo do time carioca, acrescentando experiência, além de qualidade técnica. Segundo informações, o Flamengo já teria o aval do técnico Tite, do professor Tite, para a sua chegada. Sua vontade de competir na Libertadores pelo rubro negro é motivo de grande entusiasmo entre os torcedores. E todos aguardam com expectativa para saber se essa negociação vai se concretizar. E aí, torcedor, você também aprova a chegada de Thiago Mendes, o volante? Deixe a sua opinião nos comentários, se sim ou se não. Também já deixe aquele aí, vai Mengão, que é para fortalecer o nosso mais querido. Até o próximo vídeo, grato pela audiência, canal redação, Ninho do Urubo. Tudo sobre o nosso Mengão Malvadão.